Pessoal, a gente está com o José Nilton, investigador da Polícia Civil nesse momento E a gente se encontra nesse momento aqui na sala, na sala de velório Hoje não é um dia muito bom, né José? Um dia triste com a nossa unidade Fale um pouco a respeito do seu companheiro de trabalho Foi um dia trágico pra gente porque é um servidor amigo Real, né? É uma pessoa de conduta exemplar Que forjou grandes amigos aqui Ele é oriundo da delegacia de Itaem, né? O servidor municipal lá E onde tive a oportunidade de servir junto com ele Por algum tempo lá E fizemos esse laço de amizade forte Pelas qualidades que ele sempre teve nesse período da delegacia Tivemos grandes trabalhos realizados naquela comunidade E aí, dias depois, ele veio pra Jacabino Conseguimos a remoção dele pra ele prestar serviço aqui Mesmo sendo que ele é profissional da cidade de Cari Por servindo aqui de forma adote E prestou um brilhante trabalho Querido amigo, respeitado por todos Uma pessoa íntima Que nos deixa de forma assim Rápida E que vai deixar um legado Todos gostam muito dele As pessoas A que ele sempre serviu Na delegacia também Sempre elogiou Desculpa aí, José Milton Quanto tempo Como coordenador ele ficou? Ele ficou na delegacia Ele já trabalha nos quadros Como adote da Polícia Civil Há 30 anos, mais ou menos Mas Aqui o Jacabino Já tem algum tempo Acredito, há uns 4 anos E o Caim Por um bom tempo Mas ele é um grande delegacia de Caim Sempre que me inscreveu Um adote dos quadros municipais Mas o respeito E as atividades que ele desempenhava Sempre Comum aos escritões de polícia E isso que ele tira Foi esse respeito E essa admiração Para todos nós No quadro efetivo Da Polícia Civil do Estado E é isso Que ele nos deixou Esse legado De um bom amigo De um bom profissional Extremamente responsável A corporação está toda aqui Os amigos Vai estar sendo velado Aqui na sala Sim, está sendo velado aqui O corpo será Sepultado lá no Distrito do Batata Lá do Batata Às 13 horas Então nós sairemos Também acompanhando O filho E essa última minagem Para esse grande amigo É Família Ele tinha filho Tem filho? Então Tem a primeira Constituída Uma primeira família Sim E aí Não tem dificuldade Desse laço E aí Constituindo nova família Constituindo nova família Tem uma garotinha De 4 anos Deixa aí O caroto Que é pouco E também Tem os filhos Maiores de idade Agora Eu estava Lembrando aqui Que ele Era bem atuante Ele tinha algum Problema de saúde Já Não Não Eu acho Que ele Foi assim Irrepentido Todos os problemas De saúde Ele perdeu muito peso Rápido Deu um problema De pressão Sei bem Qual foi a motivação A causa Né Desse problema de saúde Foi rápido Foi rápido Não é que Triste a situação Estávamos já Esperando O retorno dele Em breve Ele mesmo queria Voltar ao trabalho O mais rápido possível Mas Deus não quis assim Ok então Mais alguma coisa Você fica à vontade Só isso mesmo Agradeço Um abraço Ok Eu sou o repórter Fala sério O pessoal Você está acompanhando Nesse momento A minha filha Que sou a gente Na sala De velho Amigos Colégios Trabalho Também aqui Na sala de velório Aqui de Jacobino Daqui a pouquinho Está sendo levado Poucos Lá para Plástico Batal Retornem Nos estúdios